As cartas enormes, com as cartas enormes. Vamos pegar nas cartas que eu tenho aqui. Não pagaste em todas, não sei se é mesmo assim da vida. É mesmo assim. Aquelas que vão ser usadas mais tarde. Então nós temos aqui estas seis cartas, ok? E imaginemos que estamos a conversar então lá para casa. Vou pedir aos telespectadores para escolherem uma destas seis cartas, ok? Qualquer uma delas, exceto o as de espadas neste caso, porque é muito óbvio, ok? E se toda a gente pensasse no as de espadas, até porque é uma carta bonita, seria logo a primeira que eu iria adivinhar qual era. Então vamos fazer assim, vamos olhar aqui para as cartas um bocadinho, ok? E lá em casa vamos selecionar uma carta esquecendo o as de espadas. Ok? Vamos esperar um bocadinho de compasso, que é para os seus habituarem às cartas. Tudo bem. Ok? Estão vistas? Ok, vamos agora esquecer estas cartas um bocadinho. O que é que acontece aqui? Enquanto estão a conversar com as pessoas através do MSN ou através do Skype ou coisas de pessoas, vão pedir às pessoas, e neste caso também para aqui, para os nossos telespectadores, para pensarem na carta e imaginarem que o próprio computador ou a própria imagem que estão a ver é uma imagem branca e que tentem mentalmente desenhar a carta com o próprio para olhar. Não dar a indicação do desenho da carta, não me mexeu muito a cabeça, mas tentar transmitir quase como via wireless ou via internet ou via telemó, como estiverem a utilizar, qual foi a carta que realmente selecionaram. Está selecionada a carta, pensaram nessa carta, estão a enviar-me essa carta. Uma das coisas que vão reparar neste momento é que a carta que selecionaram, neste momento, já não consta no baralho. Pois não, porque é outro baralho da vida. Exatamente. Esta é a nossa grande explicação. As pessoas lá em casa não se apercebem deste tipo de situação, desta troca, porque nós temos efetivamente dois conjuntos de cartas. Ok? Como é que isto se processa? A carta-chave desta ilusão é o as de espadas. Pode ser feito com um baralho grande, pode ser feito com um baralho pequeno, não interessa. A carta-chave é o as de espadas que convém sempre ter nestes dois conjuntos de cartas. Porquê é que utilizamos o as de espadas? É logo a primeira carta que a pessoa pensa. Então, para nós tentarmos disfarçar o facto das pessoas não repararem que as cartas vão modificar, nós faremos referência sempre ao as de espadas. E dizemos, pense em qualquer uma destas cartas, se acessou numa destas cartas, mas não o as de espadas, porque é muito óbvio. Ou seja, estamos a dar a indicação que possivelmente vamos adivinhar qual é a carta, o qual não vamos fazer se vamos fazê-la desaparecer do conjunto de cartas. Então nós começamos com o as de espadas e mais 5 cartas. Neste caso temos aqui o 10 de espadas, temos o 4 de ouros, a dama de paus e o rei de ouros e a seguir o as de espadas. Nós abrimos as cartas e qualquer uma das cartas que seja escolhida não vai aparecer. E podemos colocar aqui também o 4. Começamos sempre com 6 cartas. Qualquer uma destas cartas que for escolhida não vai aparecer no segundo leque. Porquê? Imaginemos que a pessoa escolha o 4 de espadas. O que vai acontecer no segundo leque, que é quando nós trocamos a posição das cartas, ou seja, pegamos no segundo leque de cartas e adicionamos o as de espadas, o que vai acontecer é o seguinte. Todas as cartas são iguais, ok? À exceção do 4 que não está aqui ou qualquer uma delas se apresenta, mas os naipes são diferentes. Neste caso, eu aqui nas primeiras cartas que mostrei tenho um 10 de espadas e neste tenho um 10 de paus. As pessoas normalmente não notam por esta diferença porque estão focadas na carta que selecionaram. Basicamente, os dois conjuntos de cartas têm exatamente as mesmas cartas. Neste caso, aqui tenho um 10 de paus, um 4 de copas, uma dama de espadas e um rei de copas. No outro bloco de cartas têm exatamente o mesmo, só que com o naip contrário. Ou seja, as pessoas focalizam-se na carta que escolhem, esquecem todas as cartas que estão a ver no baralho e, portanto, acreditam nesta ilusão biótica. Ou seja, não dão fé que as outras cartas, embora estejam exatamente a mesma coisa, têm o mesmo número e o mesmo símbolo, não têm nenhum mesmo naip. Muito bem, portanto, aqui este foi o nosso truque interativo. Portanto, lá em casa já lançamos nesta rubrica o primeiro truque que pode ser feito, pode não, até convém ser feito pelo computador, que é para podermos esconder o segundo... Para surpreender uma namorada que esteja fora ou até a família. Sem dúvida. É sempre bom. Muito bem, portanto, dois conjuntos de cartas... Dois conjuntos de cartas, os mesmos números, as mesmas cores, naipes diferentes. Ou seja, se vamos utilizar, por exemplo, o duque, o terno, a quadra, a quina e a cena de paus, no segundo naip vamos ter o duque, o terno, a quadra e a quina só de espadas. A cor é a mesma, os números são os mesmos, mas o naip é diferente. As pessoas não se focam neste aspecto por causa da ênfase que nós damos ao haste de espadas. Muito bem. O primeiro truque, então, aqui lançado na rubrica de magia pelo David Ferreira, eu continuo sem salva, portanto, ainda ninguém me perguntou os naipes, mas eu hoje venho preparada, David, venho preparada. Portanto, este truque já foi feito e agora resta-nos o segundo truque de hoje. Resta-nos o segundo truque de hoje. Faz lá o truque, então. Este é um truque que nós chamamos, o truque em que o próprio espectador é que vai ser o mágico, neste caso vai ser a Manuela que vai fazer magia e não eu. Eu só vou dar indicações à Manuela de como é que pode fazer esta ilusão. e tentar surpreendê-la a si mesma. Vamos lá tentar fazer isto. Manuela, primeiro de tudo, isto são cartas normais. Perfeitamente normais. Muito bem, é um baralho de cartas, pronto, normal. E uma das coisas que eu quero que a Manuela faça, já de primeira mão, é que parte o baralho, uma metade para um lado, uma metade para outro. Muito bem, vou partir então o baralho destas cartas, está feito. Está bom assim. Agora vamos fazer assim Manuela, isto vamos fazer assim, um género de um jogo. Diga uma coisa Manuela, se tivesse que escolher uma destas metades, qual seria a metade? Esta. Esta aqui. Então vamos fazer assim, vamos escolher esta metade porque não vai ser necessária. Isto por decisão sua, ok? Não por minha decisão. Claro, claro. E aquilo que eu vou pedir à Manuela é que faça quatro montes de cartas, ok? Assim. Sim. Quatro montes de cartas, ok? Mas pode inverter a ordem das cartas. Sim, sim. O que realmente interessa aqui é que cada monte não receba duas cartas seguidas, ok? Pode andar para um lado, para o outro, cruzar, esteja à vontade. Muito bem. Portanto vou então fazer os montinhos. Portanto isto é rápido, aqui está, estou quase então a terminar. Muito bem, David já está, os quatro montinhos. Primeiro de tudo, uma das coisas que é importante salientar é que não estamos combinados para este tipo de ilusão. Não, nada, não, não, não. Eu prometi à Manuela, tal como disse agora, que seria a Manuela a fazer o truque e foi o que realmente aconteceu. Porque, repare, partiu onde quis. Foi, baralhei como quis. Baralhar não chegou a baralhar, elas já estavam baralhadas, mas não chegou a baralhar. Sim, mas a distribuição para o outro foi hoje. A distribuição baralhou como quis. Partiu onde quis, selecionou a metade que quis excluir. Foi. Ok, e repare, na primeira, no primeiro monte, nós temos aqui uma carta, ok? Vamos a colar esta carta, é nada mais nada menos que o as de copas, ok? Significa que a Manuela é uma mulher apaixonadíssima. Até combina com o vestido, ok? Agora vamos verificar o que é que se passou nos outros quatro montes, nos outros três montes. Aqui no segundo monte nós temos o as de espadas. Sim, portanto, sim. Significa que a Manuela, para além de ser uma mulher apaixonada, há uma mulher que luta pelas coisas, há uma mulher guerreira, ok? Temos aqui o mítico as de ouros, significa que a fortuna para o lado da Manuela pode estar a chegar, ok? E no topo do outro monte, temos o último e quarto as, que é o as de paus. Não me pergunte a mim como é que isto é feito, foi a Manuela que fez, a ilusionista é a Manuela hoje e vai ser a Manuela que vai explicar isto para o nosso alivestudor. É, mas como é que é possível de repente termos os quatro naipes da carta do as aqui neste truque? O que é que aconteceu? Ok, primeiro de tudo é importante salientar isto. Quando a gente começa a executar esta ilusão, seja para quem for, a primeira das coisas que a gente faz é mostrar algumas cartas do baralho sempre. Mostrar que as cartas estão perfeitamente baralhadas, não interessa a sua posição, é um baralho comum de cartas. O segredo já lá vamos chegar ele. Uma das coisas que é importante também é o nosso diálogo, é nós consciencializarmos a pessoa que não vamos ser nós a criar a ilusão, mas sim a pessoa que tem o baralho na mão. Aquilo que a gente faz é o seguinte, pegamos nos quatro asas, ok? Um, dois, três, quatro. Não interessa a ordem de maneira nenhuma, o que interessa é que sejam os quatro asas. E os quatro asas vêm para o fundo do baralho desde o início da ilusão. Estão no fundo do baralho. Portanto, os quatro asas estiveram sempre no fundo do baralho inicial, não foi, David? Exatamente. Muito bem. Não é interessante qual é a ordem dos asas, o que interessa é que os asas de início comecem sempre no fundo do baralho. Muito bem. O que a gente faz, exatamente, o que a gente faz é mostrar que o baralho tem as cartas baralhadas, ok? Nunca expor a parte de baixo, claro. Mostrar, mostrar que as cartas estão baralhadas e pedir à pessoa, automaticamente, a partir da altura em que a gente pôs o baralho na mesa, que a pessoa parte o baralho. Sim, os asas estão lá de baixo? Exatamente, os asas estão sempre em baixo. Como é a gente decorar qual é a metade que tem os asas? Ok, mas se eu escolho esta metade, os asas estão ali, David. Exatamente. O que acontece aqui? Isto é um jogo que a gente faz. Nós, normalmente, puxamos para a frente da pessoa o naipo, o conjunto de cartas que nós queremos que ela selecione. Porquê? Porque está mais perto da mão. Pode acontecer a pessoa selecionar a outra metade. Não há problema. Se a pessoa selecionar a metade que está puxada para a beira dela, que não contém os asas, nós dizemos, ok, selecionou esta metade, vamos excluir esta metade, porque não precisamos dela. Obviamente, se a pessoa escolher esta metade, nós vamos dizer, ok, então vamos excluir esta metade, que foi a metade que escolheu para trabalharmos neste momento. A partir daqui, isto é uma pequena decepção que a gente queria às pessoas, a partir daqui basicamente é só pedir às pessoas para fazerem quatro montes, porque as últimas quatro cartas a sair vão ser os asos. Uma das coisas que é, portanto, salientar, que foi aquilo exatamente que eu fiz, foi que nenhum dos montes pode ter duas cartas seguidas, porque podemos correr o risco de queirem dois asos no mesmo monte. Por isso a pessoa simplesmente pode cruzar, pode virar as cartas da forma que quiser, colocá-las em qualquer sítio, de qualquer forma, não interessa. As últimas quatro cartas, e cá chegamos a elas, são os quatro asos. Vão ser distribuídos corretissimamente. Pelos. Ah, ali está. Muito bem. As bruxas. Portanto, um truque que não tem nada a saber. Não tem nada a saber. A beleza que está neste truque é realmente as pessoas pensarem que foram realmente elas que fizeram a ilusão que nós, de qualquer forma, ao passar-lhes o baralho para a mão, as pessoas ganharam magia dentro delas, que eram com o poder que nós temos de criar estas ilusões. Muito bem. Portanto, hoje aqui na rubrica de magia, então, ensinamos mais dois truques. Eu vou já voltar à conversa com o David, só de recordar, então, que um dos truques, o primeiro, é então um truque interativo, que é para ser feito através de uma videochamada, enfim, de uma webcam do computador, enfim, é mais fácil serem enganados, digamos assim. E depois este segundo truque, então, que realmente é das coisas mais simples que já fizeste. A outra rubrica tinha mais complexidade, penso eu. Este truque é realmente muito simples e é daqueles truques que podemos vê-lo fazer 500 vezes, que não conseguimos chegar à forma final e é uma coisa tão simples. Eu vou fazer este truque hoje. Vou fazer este truque hoje lá em casa, juro-vos. E dá-te muito sucesso, com certeza. Vou fazer sim. Oh, David, eu pergunto-te sempre isto no final da rubrica. Tu já tens também alguns espetáculos, queria-te perguntar para dizeres lá para casa onde é que te podem ver. É sim, podem ver, não só a partir do meu conteúdo de multimédia no Facebook e no YouTube. Neste momento, até finais de junho, só tenho espetáculos privados. Casamentos, comunhões, batizados, etc, etc, etc. A nível público, neste momento, não tenho nada para este mês, mas a partir de junho podem contar com muitos espetáculos públicos que vão estar aí mesmo a sair. As pessoas ainda continuam a ser umas apaixonadas pela magia? Sim, continuam e acho que é uma das coisas que vai sempre continuar a ser. Porque a magia é aquele tipo de arte que dá para adaptar em tudo. Nós estamos com a nossa namorada, queremos surpreender, a gente faz aparecer uma rosa de qualquer sítio. Nós estamos com o nosso pai, queremos-lhe cravar, entre aspas, a mesade. Ele dá 10, nós conseguimos roubar os 20. Dá para utilizar muitas coisas. Nós estamos numa loja qualquer, ou alguém trabalha numa loja, pode utilizar este tipo de ilusões, por exemplo, para promover um produto, etc, etc. E diz-me uma coisa, tu consegues fazer magia ou tens truques de magia ligados a dinheiro? Sim, tenho vários truques ligados a dinheiro. Queres dizer-nos a nós e lá para casa se algum dia vamos ver aqui algum truque com o dinheiro? Sim, até já na próxima rúbrica irei trazer truques que envolvam dinheiro. Uma das coisas que vai acontecer, por muito mais que vocês peçam às pessoas para vos impostarem notas ou moedas, isso não vai acontecer. Ninguém empresta dinheiro ao mágico. Mas porquê? Porque fazes desaparecer ou por... Exatamente, é a nossa especialidade, fazer desaparecer dinheiro. Desaparecer dinheiro. Exatamente. Muito bem, então não te esqueças de trazer tua nota e eu venho com ele sem carteira. Deixo já aqui, bem. Por isso, notas, moedas, cheques, cartões de multibanco, ao mágico, não passem para a mão. Olha, e tu vais fazer desaparecer ou vais fazer multiplicar, já que o dinheiro é teu, és tu que vais trazer dinheiro. Não, vou ensinar a fazer desaparecer. Desaparecer dinheiro. Desaparecer dinheiro. Muito bem, multiplicar. Como é que a gente consegue duplicar as gorjetas, especialmente para quem trabalha em cafés. Aquela situação de a pessoa dar a gorjeta, desculpe, não me deu nada, realmente desapareceu. E a pessoa fica tão... Ok, desapareceu. Obviamente que a gente devolve a gorjeta, mas a pessoa realmente... E dá-nos uma dupla gorjeta neste caso. Ah, pois é bem magia. Obviamente que no final a gente diz, não, está a brincar consigo, isto foi uma ilusão que criei, não sei. É até um bom pretexto para, por exemplo, quem trabalha em caterings e quem trabalha em restaurantes. Isto é muito bom, porquê? Porque acaba de criar uma empatia diferente com a pessoa que está sentada na mesa. A pessoa deixa uma gorjeta, a pessoa vê-nos a pegar na gorjeta e de repente a gorjeta já não está na nossa mão. Só por cinco minutos a gente pegar na gorjeta e voltar a pegar a mão à frente da gorjeta já não lá está. E diz, olha, desculpe, eu tinha aqui a qualquer coisa, mas não... Era a gorjeta? Não, não sei, não me lembro. E a pessoa acaba por dar novamente a gorjeta e a gente, depois no final, volta a devolver. Muito bem. Deixem-me só, antes de me despedir do David, de avisar lá para casa que se quiserem ou tiverem interesse por perceber algum truque de magia, podem então enviar-nos um e-mail para o mvmagazine arroba mvmtv.net e de alguma forma tentar saber com o David se ele pode aqui ou não contar-vos o segredo desse truque. Porque há truques, não é, David, que não vamos poder dizer aqui, não é? Infelizmente não pode ser, porque é assim, há muitos ilusionistas ainda em Portugal e no estrangeiro que utilizam não só métodos para alcançar essas ilusões, mas também até fazem essas ilusões e não convém de maneira nenhuma estar... Muito bem. Ok.